Vai lá, Keyla! Tudo bem, Gilmétio? Meu caçador pela primeira vez no Charmétio Silva Show! Vamos dançar! Charmétio Silva Show! Eu sou tua presa, tua caça, caçador Vem me prender na tua jaula de amor Eu sou tua presa, tua caça, caçador Vem me prender na tua jaula de amor Faço de tudo pra te conquistar Vou do tua isca só pra me entregar Sou tua bela, tua donzela Mas eu posso vir a fera, amor Se você não me amar Sou tua bela, tua donzela Mas eu posso vir a fera, amor Se você não me amar Meu caçador Vem me pegar E eu tô pronto, amor Pra me entregar Meu caçador Vem me pegar Que eu tô pronto, amor Pra me entregar Eu sou tua presa, tua caça, caçador Vem me prender na tua jaula de amor Eu sou tua presa, tua caça, caçador Vem me prender na tua jaula de amor Eu sou tua presa, tua caça, caçador Eu sou tua presa, tua caça, caçador Vem me prender na tua jaula de amor Faço de tudo pra te conquistar Mordo tua isca só pra me entregar Sou tua bela, tua donzela Mas eu posso vir a fera, amor Se você não me amar Sou tua bela, tua donzela Mas eu posso vir a fera, amor Se você não me amar Meu caçador Amor Vem me pegar Que eu tô pronto, amor Pra me entregar Meu caçador Vem me pegar Que eu tô pronto, amor Pra me entregar Eu sou tua presa, tua caça, caçador Vem me prender na tua jaula de amor Eu sou tua presa, tua caça, caçador Vem me prender na tua jaula de amor Vem me prender na tua jaula de amor Leila Lima, me fala Quem foi que compôs essa tua música? Quem compôs essa música foi o meu querido amigo Edinho Edinho Que hoje também tá com uma música muito boa Tá com a Sayonara, declaração de amor Edinho é excelente Declaração de amor Tá com a Sayonara E eu agradeço muito a você Edinho Sayonara vai estar aqui com a gente logo logo No próximo programa parece que a banda Sayonara vai estar aqui com a gente Vem também com a composição do Edinho E eu queria mandar uns beijos aqui As pessoas que me serviram de intermédio Pra chegar até você A você Marquinha, um grande beijo A você Pinduquinha Obrigada por tudo E a todas as aparelhagens que tocam minha música Todas as rádios também que tocam minha música Sem sequer eu ir até as rádios Mas já nem precisa pedir Porque é linda a tua música E a você Janete, muito obrigada Quando eu escutei tua música eu pensei Essa música só pode ser de Edilson Moreno Porque é aquela música Que a letra, assim, é a cara dele Ele que gosta de falar em fera, em donzela E tal Mas por incrível que pareça é do Edinho Que é um cantor muito romântico E obrigada a todos vocês que pedem minha música na rádio E tocam os aparelhagens também Obrigada ao Popsom também Eu quero contar com você, Keila Pra ir na nossa caravana A hora que você precisar me ligue Eu vou estar disponível pra você Vou ligar e logo, logo eu quero você de novo aqui Pra mostrar mais um sucesso Só chamar que eu venho, tá legal? Eu sei que você tem outro sucesso Que eu também gosto Mas hoje a gente não vai escutar não Você vai ficar ligado Porque a gente vai voltar com a Keila Lima Pra cantar outro Mostrando o outro sucesso pra você ouvir, tá legal? Tá bom, meu beijo, Keila Obrigada E aí